Em 1979, eu morava em Belém, estudava medicina e passou por Belém um show maravilhoso de uma grande loza artista. Eu peguei o vinil com as canções que iam ser cantadas naquela noite, aquele show, e fui assistir no Teatro da Paz ao espetáculo. Ao final do espetáculo, eu fui ao camarim para pegar aquele autógrafo e disse a ela que queria muito ser cantora, mas fazia medicina. Eu morava em Belém, eu morava de cara tanto assim, eu jamais admitiria que eu fosse cantora, ela já não ia jogar tênis. Mas, ela disse, fique tranquila, que se você tiver que ser cantora, você vai ser. E isso, então, estava em 1979. Em 1980, eu larguei a faculdade de medicina no primeiro semestre e estreei, em outubro de 1980, naquele mesmo teatro, um show chamado Sinal de Partido. Em 1981, eu estava no Rio de Janeiro, morando e começando, então, a minha carreira. O show era essa mulher e essa maravilhosa, grandiosa artista era Elisa Regina. Eu queria cantar em homenagem a ela, cantar as mulheres, a Joyce, a Ana Terra, que são as compositoras dessa maravilhosa canção também. De manhã cedo, essa senhora se conforta, bota a mesa, tira um pão, lava a roupa, seca os olhos. Ah, como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois, sorri meio sem graça e abraça aquele olho, aquele mundo que a faz assim feliz. De tardezinha, essa menina se enamora, se enfeita, se decora, sabe tudo, não faz mal. E chora tanto de prazeres. De tardezinha, essa mulher e de agonia, de algum dia, qualquer dia, entender de ser feliz. De madrugada, essa mulher faz tanto estrada, tira a roupa, faz a cama, vira a mesa, seca o mar. Ah, como essa louca se esquece, quantos homens se enlouquece, nessa folga, nesse chão. Depois parece que acha engraçada, e agradece ao destino, aquilo tudo, que a faz tão feliz. Essa menina, essa mulher, essa senhora, tem quem espalha toda hora, um espelho azulado. É feita de sombra e tanta luz. De tanta clama e tanta cruz. É feita de sombra, um espelho azulado. 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 É feita de sombra. É feita de sombra, um espelho azulado.